A artista de Barbados tirou o fôlego do público no Lincoln Center com um vestido pra lá de ousado. A cantora pop foi apontada como ícone fashion da Big Apple. A roupa de Rihanna na premiação, encrustada com 200 mil cristais Swarovski, é de autoria de Adam Seelan. O prêmio foi concedido a cantora em reconhecimento ao seu gosto e principalmente a sua audácia. Entre os laureados, Bethan Harrison recebeu o prêmio honorário pela militância a favor das minorias nas passarelas. Vimos uma mudança editorial, o aparecimento de novas garotas, uma mescla de mulheres asiáticas, latinas, negras. O melhor é que estamos vendo essas pessoas na publicidade. Isso é o melhor. Conhecido como o Oscar da Moda, o prêmio do Conselho de Estilistas de Moda da América reúne os principais nomes da indústria de Nova York.